Olá, bom dia, que a graça de Deus e a sua paz esteja contigo e toda a sua família nesse dia. A Meditação Diária Falar com Deus de hoje, dia 27 de novembro, tem como título Vou Confiar em Deus Até o Fim. O texto bíblico está em Salmo 103, 12, que diz assim Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Que o pecado do orgulho seja afastado, que todas as superfluidades do vestuário sejam vencidas e se exerça arrependimento para com Deus por causa do tirânico roubo a ele infligido pela retenção de dinheiro que devia fluir para o tesouro a fim de manter a obra de Deus nos campos missionários. Seja a obra de reforma da verdadeira conversão exposta com insistência diante do povo Que nossas obras e comportamento correspondam à obra atual para que possamos dizer Imite-me assim como tenho imitado a Cristo Entristeçamos a alma diante de Deus pela humilhação, jejum e prece arrependimento do pecado e afastamento dele O fato de que homens que querem ser obedientes a Deus têm posto tanta confiança na compaixão e auxílio humanos me aflinge, pois tantas vezes isso leva à decepção Mas Deus, o Deus vivo, é imutável É o mesmo Salvador bondoso, terno, misericordioso e amante ontem, hoje e eternamente Satanás trabalha agora com todo o poder Sem desprezar nenhum meio capaz de perturbar algum espírito a fim de ver homens de longa experiência cometerem erros Jesus, porém, é irrepreensível Em Deus há total segurança Ore, ore, ore e ore com fé Então confie a Deus à guarda de sua vida Ele protegerá até aquele dia aquilo que você lhe confiar Ande humildemente com Deus O Senhor vê toda a tristeza, toda a aflição Toda a prova que rodeia o ser humano E sabe como aplicar bem o bálsamo Amém Que possamos nos entregar diariamente, inteiramente a Deus Que possamos deixá-lo como guia das nossas vidas Pela manhã, possamos fazer uma prece Pedindo a Deus que seja o guia diário da nossa vida E assim o inimigo não terá poder sobre nós Oremos, querido Deus A conta do teu filho a este mundo Te pedimos em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto